Música Fala galerinha do canal Palpites Esportes Hoje galera, dia 12 do mês de setembro de 2019 Quinta-feira aí de poucos jogos Separei 10 jogos para estar passando para vocês Mas ele está começando com os palpites Gostaria de pedir a você que não é inscrito Que desde já se inscreva no canal E ative o sininho de notificações, beleza? Então sem enrolação, bora passar com os palpites Começando com o Brasileirão Série B Joguei entre Ponte Preta e Vila Nova É um jogo em que a equipe da Ponte Preta Nos seus últimos 5 jogos Vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas A equipe do Vila Nova, por sua vez Nos seus últimos 5 jogos Não sabe o que é vencer Com 3 empates e 2 derrotas A equipe da Ponte Preta que está aí tentando chegar no G4, beleza? Por sua vez o Vila Nova Vem sendo um desnozacudo, beleza? Está aí brigando para não cair Acredito que a Ponte Preta vencerá o jogo Vamos de melhor opção Ponte Preta vencendo o Casa Opção mais arriscada Jogo acima de 1 gol e meio, beleza? Argentina, primeira nacional Quinta rodada Jogo entre Belgrano e Temperley É uma partida, galera Em que como vocês podem ver São equipes que dificilmente batem jogo aí Ou acima de 2,5, beleza? Dificilmente elas fazem jogos aí Com uma média de gols alta Então vamos estar seguindo esse retrospecto, galera Vamos estar colocando para esse jogo Jogo abaixo de 2,5 Opção mais arriscada Empate, beleza? Brasileirão Sub-20 Rodada 14 Jogo entre Atlético Paranaense e Santos Aqui, galera Como vocês podem ver São equipes aí que quando jogam Dificilmente faz jogo com uma média de gols baixa, beleza? A equipe do Atlético Paranaense Que nos seus últimos 5 jogos Vem de 3 vitórias e 2 derrotas A equipe do Santos Por sua vez Que nos seus últimos 5 jogos Vem de 2 empates e 3 derrotas Não sabe o que é vencer Mas para esse jogo, galera Vamos de melhor opção Jogo acima de 2,5 Opção mais arriscada Jogo de ambas Equipe marca, beleza? Colômbia Copa Águila Playoffs Quartas de finais Jogo entre Deportes Pereira E Deportivo Pasto É um jogo em que A equipe do Deportes Pereira Nos seus últimos 5 jogos Vem de 2 vitórias 1 empate e 2 derrotas A equipe do Deportivo Pasto Por sua vez Nos seus últimos 5 jogos Vem de 3 vitórias 1 empate e 1 derrota É um jogo em que A equipe do Deportivo Pasto Jogando em casa Acabou dando uma Sapecada No Deportes Pereira Beleza E a equipe do Deportes Pereira Jogando em casa Galera Como vocês podem ver Dificilmente perde Seus jogos Nos seus últimos 6 jogos Aí em casa 6 vitórias Beleza Então vamos estar Seguindo esse retrospecto Que Vem muito bem em casa E a equipe do Deportivo Pasto Não vai fazer muito esforço Galera Por ter vencido Por 4 a 0 Esse jogo Então vamos de melhor opção Deportes Pereira Vencendo casa Opção mais arriscada Jogo acima de 1 gol e meio Beleza Atlético Júnior E Deportivo Cali É um jogo Em que A equipe do Atlético Júnior Nos seus últimos 5 jogos Vem de 1 vitória 2 empates E 2 derrotas A equipe do Deportivo Cali Por sua vez Nos seus últimos 5 jogos Vem de 2 vitórias 1 empate E 2 derrotas É um jogo Em que Essas duas equipes No primeiro jogo A equipe do Deportivo Cali Acabou vencendo O Atlético Júnior Por 2 a 1 Agora o Atlético Júnior Joga em seus domínios Para tentar reverter O resultado A equipe do Atlético Júnior É uma equipe Muito forte Jogando em casa Beleza Nos seus últimos 5 jogos Em seus domínios Apenas 2 derrotas E 3 vitórias Vamos estar Seguindo esse retrospecto Que vem muito bem Em casa O Atlético Júnior Vamos estar Colocando aí Vitória ou empate Da equipe Do Atlético Júnior Opção mais arriscada Jogo acima De 1 gol E meio Beleza Eslovênia Terceira rodada Jogo entre Donzali E Mura É um jogo Galera Em que A equipe do Donzali Nos seus últimos 5 jogos Não sabe Não sabe o que é vencer Com 2 empates E 3 derrotas A equipe do Mura Por sua vez Nos seus últimos 5 jogos Vem de 2 empates 1 derrota E 2 vitórias É um jogo Galera Em que A equipe do Donzali Aí Tá na última posição Beleza Tentando chegar aí Mais pra cima Beleza Pra se afastar aí Da zona da degola Porém Pega a equipe do Mura Que jogando fora de casa Joga muito bem Mas a equipe do Donzali Beleza Joga aí em seus domínios E quem joga em casa Galera Tem o dever De partir pra cima E tentar pelo menos Arrancar um empate Beleza Vamos tá colocando Pra esse jogo Vitória Ou empate Da equipe do Donzali Opção mais arriscada Jogo de ambas Equipes marcam Beleza Finlândia Rakone Grupo A Jogo entre Michele e Pepo É um jogo Galera Em que a equipe do Michele Nos seus últimos 5 jogos Vem de 3 vitórias E 2 empates A equipe do Pepo Por sua vez Nos seus últimos 5 jogos Vem de 3 vitórias 1 empate E 1 derrota A equipe do Michele Que é a equipe Que vem liderando O campeonato Beleza Dificilmente vai perder Esse jogo Como de melhor opção Michele Vencendo o casa A opção mais arriscada Joga acima De 2,5 Beleza Venezuela Primeira divisão Jogo entre Carabobo E Zamora É um jogo Em que a equipe do Carabobo Nos seus últimos 5 jogos Vem de 3 vitórias 1 empate E 1 derrota A equipe do Zamora Por sua vez Nos seus últimos 5 jogos Vem muito bem Galera Com 3 vitórias Apenas 1 empate E 1 derrota É um jogo Bastante disputado Beleza Porém a equipe do Carabobo Vem de um momento Muito melhor A equipe do Zamora Que é uma equipe Que marca bastante gols Beleza Vamos estar seguindo O retrospecto Em que Essas duas equipes Quando jogam Dificilmente Bate o jogo Abaixo de 2,5 Vamos de melhor opção Joga acima De 2,5 Opção mais arriscada Jogo de ambas Equipes Marcam Beleza Estudiantes de Caracas E Deportivo Tátira É um jogo Em que A equipe do Estudiantes de Caracas Nos seus últimos 5 jogos Vem de 2 empates E 3 derrotas A equipe do Deportivo Tátira Por sua vez Nos seus últimos 5 jogos Vem de apenas 1 derrota E 4 vitórias A equipe do Deportivo Tátira Que mesmo jogando Fora de casa É favorito Para esse jogo Porque A equipe do Estudiantes de Caracas Vem aí na última posição Beleza E a equipe do Deportivo Tátira Tá aí brigando Pelo título Acredito que Vencerá o jogo Mesmo fora de casa Vamos de melhor opção Deportivo Tátira Vencendo fora Opção mais arriscada Joga acima De 1,5 Beleza Mineiros Mas não dá pra você Tá arriscando muito Beleza Já que a equipe do Mineiros Jogando em casa Dificilmente perde seus jogos Nos seus últimos 5 jogos Ainda não perdeu em casa Beleza Com 3 vitórias E 2 empates Como de melhor opção Galera Jogo acima De 1,5 Opção mais arriscada Trujilanos Com empate Beleza Então é isso Galera O vídeo de hoje Foi esse Espero que vocês Tenham gostado Você que tá assistindo o vídeo Agora e não é inscrito Se inscreva no canal Beleza Ative o sininho Aí de notificações E se você gostou Do vídeo Galera Deixa aquele like Pra tá fortalecendo o canal Que aqui é palpites diário Todos os dias Beleza Então é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E fui Tchau 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 Tchau